Tem que ter coragem de trabalhar, né? Tem que ter... Ó, moço, aqui é lugar que quem trabalha. Não, aqui é... De verdade, amigo. Os outros acham que aqui é moleza. Aí, ó. Quanto tempo você tá aqui? Você tá aqui? Eu, três, mas ele tem sete meses. Então você veio primeiro? Primeiro. Ah, sim. O filho já tem três anos que veio aqui. Três anos que tá aqui. E o pai tem... Tem... Sete meses. Governador Valadares. Aí. Estamos fazendo uma ceramiquinha aqui, um cervecinho banheiro. Esse tipo de trabalho aí que nós faz. Nós faz vários tipos de cerveças. Que tem três quartos aqui em cima. Aqui é a lavanderia. Aqui um quarto. Aqui outro quarto. Se inscreva no canal e dê seu like, hein? Aqui é uma tuba, aqui outro banheiro. Vamos entrar aqui dentro, então. Ali tá a galera ali, ó. Agora filmou esse trabalhão. Pra vocês ver como é que é o negócio. Depois eu já arrumo essa escada aqui. E... E aí E aí E aí E aí